Escuta uma boa canção, canção Que vem das maquizes em emoção Deixe-se vibrar com seu sol, seu sol Um anjo cantando, chamando-nos Chamando-nos, chamando-nos A música vem para orar Em muitas lozes por ainda mais Sopraram o vento, notas entoadas Sabemos de saber ter vidas por anjos Você me ouve a cantar Tá pronto o coral pra me acompanhar Mergulho na luz que nos conduz Um curumim será nosso condutor Condutor, condutor Solte-se 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 Na escuridão Deixe-se Deixe as vozes dos anjos E coar Em teu interior A canção vai brilhar Tu serás o sol Que vem das maquizes Que vem das marquizes Que vem das maquizes Sabemos de saber ter vidas por anjos Oh, 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 oh Você me ouve a cantar Tá pronto o coral pra me acompanhar Mergulho na luz que nos conduz Quem cura o mim será nosso condutor Condutor, condutor Solte-se, solte-se da escuridão Deixe as vozes dos anjos ecoar Em teu interior a canção vai brilhar Tu serás o sol que vem Das maquizes Que a luz do coral te banhe E das maquizes eco e com A melodia da cura O som que vem das maquizes A tenura E a luz do coral te banhe Obrigado.